Música Empresas do segmento de fusões e aquisições veem mudanças neste mercado que se ajusta aos poucos a nova realidade da economia brasileira. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducas Cop TV numa parceria com a agência La Prece. Música E eu converso agora com Fábio Matsui que é sócio da Cypress. Que mudanças vocês estão vendo nos últimos meses? A gente, com essas mudanças no contexto da economia brasileira, as oportunidades mudaram um pouco e estão atraindo investidores em setores um pouco de uma forma diferente do que faziam no passado. Hoje, setores de óleo e gás e construção civil vêm atraindo menos investidores. Por outro lado, os setores de tecnologia, saúde e educação, que são mais imunes à crise, continuam atraindo investidores nacionais e investidores internacionais. Além disso, no ano passado, no primeiro semestre de 2014, os fundos de private equity captaram algo em torno de 8 bilhões de dólares para investir em empresas brasileiras. Isso acarreta que em três anos, no máximo, ou seja, primeiro semestre de 2017, até lá os fundos de private equity terão que fazer esses investimentos. Isso já vem sendo demonstrado por figuras levantadas por um relatório da Price, em que você pode identificar um aumento de 23% no número de transações realizadas por fundos de private equity de janeiro a julho de 2015, comparado ao mesmo período de 2014. E o interessante, esses fundos têm investido em vários setores, principalmente nesses setores que eu comentei antes, como saúde, tecnologia e educação. Só o setor de tecnologia recebeu 71 investimentos dessa natureza. Um outro ponto muito importante é que as empresas multinacionais, que já conhecem o ambiente político e econômico do Brasil, e a maior parte delas já está presente no país, sabem que esses ciclos econômicos de abundância ou de escassez, eles vão e passam. E nesse momento é um momento bom para fazer novos investimentos, adquirindo empresas que possam alavancar o posicionamento de mercado desses players multinacionais. Somado a isso, você tem a moeda, que o euro e o dólar, hoje estão muito mais valorizados em relação ao real do que há um ano atrás. Portanto, nós vemos muitos investidores estratégicos internacionais focando em aquisições no Brasil nesse momento, fazendo com que esse mercado continue aquecido, de uma outra forma em relação aos anos anteriores, mas continue com muitas transações sendo discutidas. E a questão do risco político, e a questão de corrupção também. Você disse que isso afasta investimentos dos setores de óleo e gás e construção civil. Outros setores também temem investimentos aqui no Brasil, diante de toda essa situação que estamos vivendo? De uma certa maneira, sim, mas principalmente para aquelas empresas que estão em outros setores mais imunes à crise, mas que têm uma dependência muito grande de empresas governamentais ou de empresas públicas. Os investidores estão reticentes a investir em empresas que têm alguma relação ou dependência do governo, porque todos esses escândalos que aconteceram e que ainda não foram totalmente apurados, e trazem riscos, logicamente, de alguém que não estava presente nesse contexto entre e faça um péssimo investimento. Então, existe sim essa preocupação. Agora, você citou o câmbio. Na prática, como as empresas podem se beneficiar do nosso câmbio, o real depreciado, investindo em empresas aqui no Brasil? Essa é uma pergunta interessante e você não tem uma resposta tão imediata. Por quê? Uma transação de fusão e aquisição, ela pode demorar de quatro meses a 18 meses ou mais. Então, como uma empresa pode prever quanto que o câmbio vai estar daqui a três meses ou quatro meses? O que existe sim é que houve uma apreciação da moeda, do euro e do dólar, e que a tendência é que, se não ficar nesses patamares, vão ficar em patamares superiores àqueles do ano de 2014. E, portanto, na média, eles vão estar precisando de menos dólares e menos euros para comprar ativos aqui no Brasil. Principalmente aqueles ativos que não têm uma relação das suas receitas com uma moeda estrangeira. Ou seja, aquelas empresas que não têm linha de exportação ou que não têm receitas provenientes de exportação. Porque essas que já existem ou têm receitas em dólares ou em euros, elas provavelmente vão também se beneficiar dessa apreciação do câmbio. E, portanto, vão ter suas receitas majoradas. E há uma novidade, há uma medida provisória que aumenta o imposto. Isso pode mexer também com o mercado, não é? Sim, sem dúvida. A medida provisória que foi aprovada agora no dia 22 de setembro, que aumenta o ganho, o imposto de renda sobre ganho de capital de pessoa física, saindo de 15% para 30% de forma escalonada, ela pode acelerar o número de transações até o final desse ano, 31 de dezembro de 2015, uma vez que essa medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2016. Isso quer dizer que quem não estava pensando em uma transação vai começar a pensar agora? Não. Na verdade, as transações que já estão em andamento há algum tempo, que estavam sendo conduzidas em banho-maria ou sem uma pressão de tempo, agora têm um incentivo a mais para serem fechadas até 31 de dezembro desse ano. Agora, essa realidade, a crise econômica que vivemos, muda em que a rotina da Cypress? Eu acho que desde o começo do ano a gente vem observando um número razoavelmente alto de clientes solicitando uma assessoria, uma assessoria profissional estruturada para que permita aos nossos clientes que façam transações de venda ou de compra de empresas. E, logicamente, a gente tem se dedicado cada vez mais. Nós mesmos temos uma equipe que aumentou de janeiro para cá e vem nos ajudando a poder manter toda a qualidade e a satisfazer as expectativas dos nossos clientes. Como é todo o processo de prestação de serviço em M&A? O processo de prestação de serviço em M&A pode variar de duas maneiras, sucintamente. Uma é a questão de você analisar um projeto de M&A e Celsade, ou seja, venda de participação ou de uma empresa. Nesse caso, você começa a entender a empresa a qual te contratou, entender os diferenciais dela, criar uma tese de investimento que traga atratividade para investidores financeiros ou estratégicos, passa pela definição de quem seriam esses potenciais investidores, a abordagem desses investidores. Uma vez que alguns desses investidores manifestem o interesse em conhecer mais sobre essa empresa, passa-se um material com dados da empresa e do mercado de atuação de maneira exaustiva que permita que o investidor possa fazer uma proposta por esse ativo. A partir do momento em que essa proposta é aceita pelo vendedor, você entra em uma fase chamada diligência, do diligence, onde o comprador, o investidor, contrata um auditor e um escritório legal para ajudar a avaliar toda a empresa, seja a respeito de passivos fiscais, trabalhistas, ambientais, e assim por diante, se a empresa está trabalhando sobre todos os regimes demandados pela legislação. E uma vez que todas essas análises foram satisfeitas, você parte para discutir os contratos de investimento ou de compra de participação e acordos de acionista, se necessário, até o momento em que se assine esses documentos e o dinheiro entre na conta da empresa ou na conta do acionista. No segundo caso, é uma assessoria para um M&A by side, que a gente chama, que é a aquisição de participação, aquisição de uma empresa. Nesse caso, nossos clientes nos contratam muitas vezes para identificar quem seriam as empresas-alvo, que têm mais aderência com a estratégia do que eles buscam. A partir da identificação e priorização dos alvos, a Cypress aborda esses alvos, conversa, e aqueles empreendedores que têm interesse em continuar essa discussão apresentam uma lista de informações que é passada por nós. Nós avaliamos a empresa, avaliamos qual seria uma oferta razoável para se fazer e, uma vez que essa oferta é aceita pela empresa-alvo, parte-se por uma diligência. Aí nosso cliente, além de contar com a nossa assistência, tem que contratar um auditor e um escritório legal, de modo que eles possam, de forma independente, analisar todos os passivos e contingências da empresa. Uma vez satisfeita essa fase, você parte para os contratos finais, que são o acordo de acionista, se necessário, e a compra de participações, o acordo de investimento. Fábio, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelas explicações sobre esse segmento de M&A. Obrigado a você, foi um prazer. O prazer é nosso. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducas Cop TV.